Música Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que nós da Assembleia do Deus Arca da Aliança preparamos porque nós não queremos que a igreja ela venha a ser exaltada mas o nome do Senhor Música 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 Amém, glória a Deus Pastor Wagner está com oportunidade em nome de Jesus para nos trazer uma saudação da parte do Senhor Amém Glória a Deus Amém Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor Amém Amém Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor Amém 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 Aleluia Quem já tomou posse da vitória levanta a mão e dá glória a Deus Aleluia Madrugada de vitória Madrugada de encontro com Deus Aleluia Amém Eu quero dizer que Deus já está neste lugar Eu quero dizer que Deus já está neste lugar E acredito que Ele vai fazer coisa grande nesta noite, nesta madrugada Porque Ele é grande Aleluia, Ele é poderoso Ele está aqui, Ele está no controle de tudo Abra o teu coração Abra a tua boca E exalte, glorifique ao nome de Jesus Aleluia Aleluia Toca no seu irmão assim Dê um cheiro assim Agora liga pra ele Vá Do céu cheiro no céu Liga pra ele Vá Do céu cheiro no céu Porque só deve pensar que é Deus do medo Eles foram forçados Pelo reino a tudo que não sou Para se prostar e me ame Mais nada que Ele fez para a sua própria dona E o que me chama atenção É aquele inimigo dos dias de hoje Que tem a vida lá de novo Aleluia Aleluia Amém E o seu piedinho dança, quem é o seu, que é alegria eagem-lhe-la源! Não vai sair daqui de baixo de Vitória Às vezes tu chegou fraco, mas vai sair daqui forte Às vezes tu chegou até caído, mas vai sair daqui de pé Porque o negócio não é como se começa Diga para o seu irmão, o negócio é como se termina Você quer dar essa promessa? Então pega na mão do seu irmão, levanta lá no áudio Tu vai profetizar que a sua família é de Jeová Enquanto você está aqui, Jesus vai lá A mão de Deus está sobre o Pilar, sobre a tua casa, sobre a tua família Abre a tua boca E eu quero que você já comece a andar por aqui A pessoa não vai te dar trabalho É aquele cargo que Jesus vai transformar em baixo Dá uma maçulha Mas missionária manda a Pombagina se levantou para o meu casamento Eu tenho uma notícia para ela hoje A Pombagina vai ter que virar em outro lugar, mas na tua casa ela vai ter que sair Tranca a rua, vai ter que desgrancar O Zep Novo vai ter que bater retirada Porque a vitória é do povo de Deus Você crê nessa promessa? Estamos comemorando o ano da nossa igreja A igreja está engateando Mas o Senhor está nos permitindo Fazer com que todo, tudo aquilo que Ele nos colocou seja cumprido Todas as promessas do Senhor estão sendo cumpridas em nossa vida Queira o diabo ou não Mas quando o Senhor fala, está falado E todas as promessas estão se cumprindo A nossa igreja está prosperando E o Senhor nesta noite vai fazer grandes coisas neste lugar Pastor Denis, eu quero agradecer a sua presença É uma honra para nós tê-lo aqui Assim como os demais Ter as pessoas, nossos irmãos Porque a Bíblia diz Quão bom e quão maravilhoso é Que todos vivam em união E a igreja, a cimilha de Deus Arca da Aliança Ela veio aqui Ela veio para fazer a diferença Nós viemos para nos unir Nós viemos para pregar o Evangelho Nós queremos que o Senhor venha salvar vidas Esse é o nosso grande objetivo E nesta noite, eu creio que o Senhor irá salvar vidas Porque nada, nada do que o Senhor colocou em nossas vidas foi em vão E tudo que Ele prometeu está sendo cumprido